Bom dia! Laudes Domingo, Terceiro Domingo da Páscoa, Terceiro Domingo do Saltério. Para mais momentos de oração como este, inscreva-se no canal. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém? Aleluia! O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia! O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia! Vinde e voltemos de alegria no Senhor e clamemos o recheio que nos salva. Ao seu encontro, caminhamos com louvores e com cantos de alegria celebramos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande rei, muito maior que os deuses todos. tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas da montanha e espertência. O mal é dele, por ser ele que nos fez, e até a fim, suas mãos amadoram. Vinde, adoremos e proxame-nos por terra e ajudelemos ante Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos em seu povo e em seu rebanho, as ovelhas que fundam e nos consomem. Oxalá, obcei-se hoje a sua voz, nossos filhos e os corações como em Meríba, como em massa no deserto, aquele dia em que a flor dos nossos pais me provocaram, Apesar de terem visto as minhas obras, quarenta anos de injusto me feia a raça. E eu disse, eis um povo tranqueado, seu coração não conhecia as mãos fininhas, e por isso lhe jurei na minha ira, não entre a mão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Levantaram as sorrentes, ó Senhor, levantaram as sorrentes sua voz, levantaram as sorrentes seu fragor. Muito mais do que o fragor das grandes águas, muito mais do que as ondas do oceano, poderoso é o Senhor nos altos céus. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio e santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus é rei e se vestiu de majestade. Aleluia. Deus é rei e se vestiu de majestade. Aleluia. As criaturas serão libertadas na glória dos filhos de Deus. Aleluia. As criaturas serão libertadas na glória dos filhos de Deus. Aleluia. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos e sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e ovários, bendizei o Senhor. Brisas e ventas, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raias e nuvens, bem-dizer, Senhor. Ilhas e terra, bem-dizer, Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bem-dizer, Senhor. Plantas da terra, bem-dizer, Senhor. Mares e rios, bem-dizer, Senhor. Fontes e nascentes, bem-dizer, Senhor. Baleias e peixes, bem-dizer, Senhor. Pássaros do céu, bem-dizer, Senhor. Feras e rebãs, bem-dizer, Senhor. Filho dos homens, bem-dizer, Senhor. Filhos de Israel, bem-dizer, Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bem-dizer, Senhor. Servos do Senhor, bem-dizer, Senhor. Almas dos justos, bem-dizer, Senhor. Fontes e humildes, bem-dizer, Senhor. Jovens de Israel, Ananias e Azarias, Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Bendito-se, Senhor, no firmamento dos céus. Sois dignos de louvor e de glória eternamente. As criaturas serão libertadas na glória dos filhos de Deus. Aleluia! As criaturas serão libertadas na glória dos filhos de Deus. Aleluia! O nome do Senhor foi exaltado na terra e além dos altos céus. Louvai-o, Senhor Deus, nos altos céus. Louvai-o, no excesso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Louvai-o, sol e lua, e bendizeio. Louvai-o, vós estrelas reduzentes. Louvai-o, céus dos céus, e bendizeio. E vós, águas que estais sobre os céus. Louvem todos e bendigam o seu nome, porque mandou e logo tudo foi criado. Instituiu todas as coisas para sempre e deu à luz uma lei que é imutável. Louvai-o, Senhor Deus, por toda a terra, grandes peixes e abismos mais profundos, fogo e granizo, e vós, neves e neblinas, furacões que executais em suas ordens. Montes todos e colinas, bendizeio. Cedros todos e vós, árvores frutíferas. Feras do mato e vós, moços e animais. Todos os répteis e os pássaros que voam. Reis da terra, povos todos, bendizeio. E vós, príncipes e todos os juízes. E vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhos, bendizeio. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excesso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam e engrandeza o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em podrio. Ele é um motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, esse povo que ele ama e lhe pertence. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O nome do Senhor foi exaltado na terra e além dos altos céus. Aleluia. O nome do Senhor foi exaltado na terra e além dos altos céus. Aleluia. Do livro do Apocalipse. Eu, João, vi o cordeiro abrir o primeiro dos sete selos e ouvi o primeiro dos quatro seres vivos dizer com voz de trovão Vem. Vi então aparecer um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco e deram-lhe uma coroa. Saiu vitorioso para vencer ainda mais. E quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer Vem. E apareceu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado o poder de afastar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. Foi lhe dada também uma grande espada. E quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer Vem. E vinha então um cavalo preto. E o seu cavaleiro segurava uma balança. Eu ouvi uma voz que vinha do meio dos quatro seres vivos. Um quilo de trigo por um dia de trabalho. Três quilos de cevada por um dia de trabalho. Não estragues o azeite e o vinho. E quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivo dizer Vem. Vinha então um cavalo esverdeado. E o seu cavaleiro era chamado à morte. E a morada dos mortos o acompanhava. Foi lhe dado o poder sobre a quarta parte da terra, Para que matasse pela espada, Pela fome, Pela peste, E pelas feras da terra. E quando o cordeiro abriu o quinto selo, Vi debaixo do altar, As almas daqueles que tinham sido imolados, Por causa da palavra de Deus, E do testemunho que mantinham firme. Gritavam com voz forte, O Senhor santo e verdadeiro, Até quando tardarás em fazer justiça, Vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra. Então, Cada um deles recebeu uma veste branca. Foi lhes dito, Que descansassem, Mais um pouco de tempo, Até se completar o número dos seus companheiros e irmãos, Que iriam ser mortos com eles. E quando o cordeiro abriu o sexto selo, Eu vi acontecer um grande terremoto, E o sol ficou escuro, Como o groseiro, Tecido de luto, E a lua tornou-se toda cor de sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, Como a figueira deixa cair seus frutos verdes, Quando bate um vento forte. E o céu foi se recolhendo, Como folha de papel que se enrola. Todas as montanhas e ilhas Foram arrancadas de seus lugares. Os reis da terra, Os magnatas e os chefes militares, Os ricos, os poderosos, E todos os escravos e livres, Esconderam-se nas favernas E nas rochas das montanhas, E diziam aos montes e aos rochedos, Caia em cima de nós, E escondei-nos da face daquele que está no trono, E da ira do cordeiro. Pois chegou o grande dia de sua ira, E quem poderá ficar de pé? Palavras do Senhor Graças a Deus Ouvi sobre o altar A voz dos que haviam sido mortos e clamavam, Porque não defendeis nosso sangue derramado. Receberam a resposta do Senhor Que lhes dizia, Aguardai por mais um pouco Até que se complete o número De vossos companheiros e irmãos. Aleluia! Foi dada a cada um Uma veste branca E receberam do Senhor Forá esta resposta Aguardai por mais um pouco Até que se complete o número De vossos companheiros e irmãos. Aleluia! Da primeira apologia A favor dos cristãos De São Justino Marte A ninguém é permitido Participar da Eucaristia A não ser aquele Que admitindo como verdadeiros Os nossos ensinamentos E tendo sido purificado Pelo batismo Para a remissão dos pecados E a regeneração Leve uma vida Como Cristo ensinou Pois não é pão ou vinho Comum O que recebemos Com efeito Do mesmo modo Como Cristo Nosso Salvador Se fez homem Pela palavra de Deus E assumiu a carne E o sangue Para a nossa salvação Também nos foi ensinado Que o alimento Sobre o qual Foi pronunciada A ação de graças Com as mesmas palavras De Cristo E depois De transformado Nutra em nossa carne E nosso sangue É a própria carne E o sangue De Jesus Que se encarnou Os apóstolos Em suas memórias Que chamamos Evangelhos Nos transmitiam A recomendação Que Jesus Lhes fizera Tendo ele Tendo ele Tomado Pão E dado Graças Disse Fazer isto E remora De um Isto é o meu corpo E tomando Igualmente O cálice E dando Graças Disse Este é o meu sangue E os deu Somente A eles Desde então Nunca mais Deixamos de recordar Estas coisas Entre nós Com o que Passamos Socorremos A todos Os necessitados E estamos Sempre unidos Uns aos outros E por todas As coisas Com que Nós alimentamos Bendizamos O Criador Do Universo Por Sim Filhos Jesus Cristo E pelo Espírito Santo No chamado Dia do Sol Reúnem-se Em um mesmo lugar Todos os que moram Nas cidades Ou nos campos Leem-se As memórias Dos apóstolos Ou os escritos Dos profetas Na medida Em que o tempo Permite Terminada A leitura Aquele que Preside Toma a palavra Para aconselhar E exortar Os presentes A imitação De tão sublimes Ensinamentos Depois Levantamos Todos Juntos E elevamos As nossas preces Como já Descemos Acima Ao acabarmos De rezar Apresentam-se Pão Vinho E água Então O que presente Eleva o céu Com todo O seu fervor É colocado É colocado A disposição Do que presente Este Socorre Os órfãos As viúvas E os que Por doença Ou qualquer Outro motivo Se acham Em dificuldade Bem como Bem como os prisioneiros Todos os mortos E todos os mortos Crucificaram-no Na véspera Do dia De Saturno E no dia Seguinte A este Ou seja No dia Do céu Aparecendo Aos seus apóstolos E discípulos Ensinou-lhes Tudo O que Também Nós Vos Propusemos Como digno De consideração Pouco antes De passar Neste mundo Para o Pai Jesus Instituiu Em memória De sua morte O sacramento De seu corpo E de seu sangue Aleluia Deu seu corpo Em comida E seu sangue Em bebida Quando disse Fazer isto Em memória De mim Jesus Instituiu Em memória De sua morte O sacramento De seu corpo E de seu sangue Aleluia Deus Ressuscitou Jesus No terceiro dia Concedendo-lhe Manifestar Se não A todo o povo Mas as testemunhas Que Deus Havia escolhido A nós Que comemos E bebemos Com Jesus Depois Que ressuscitou Dos mortos E Jesus Nos mandou Pregar Ao povo E testemunhar Que Deus O constituiu Juiz Dos vivos E dos mortos Todos os profetas Dão testemunha Dele Todo aquele Que crê em Jesus Recebe em seu nome O perdão Dos pecados Tem de piedade De nós Cristo Filho De Deus Vivo Aleluia Aleluia Tem de piedade De nós Cristo Filho De Deus Vivo Aleluia Aleluia Vós Que dos mortos Ressurgiste Aleluia Aleluia Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Tem de piedade De nós Cristo Filho Do Deus Vivo Aleluia Aleluia Falando Quando o próprio Jesus Apareceu No meio Deles E lhes Disse A paz Esteja Convosco Eles Ficaram Assustados E cheios De medo Pensando Que estavam Vendo Um fantasma Mas Mas Jesus Disse Por que Estás Preocupados E por que Tendes Dúvidas No coração Vede Minhas Mãos E Meus Pés Sou Eu Mesmo Tocar em Mim Vede Um Fantasma Não Tem Carne Nem Ossos Como Estás Vendo O Que Eu Tenho E Dizendo Isso Jesus Mostrou Lhes As Mãos E Os Pés Mas Eles Ainda Não Podiam Acreditar Porque Estavam Muito Alegres E Surpresos Então Jesus Disse Tendes Aqui Alguma Coisa Para Comer Deram Lhe Um Pedaço De Peixe Assado Ele Tomou E Comeu Diante Deles Depois Disse Lhes São Estas As Coisas Que Vos Falei Quando Ainda Estava Convosco Era Preciso Que Se Cumprisse Tudo Que Está Escrito Sobre Mim Na Lei De Moisés Nos Profetas E Nos Salmos Então Jesus Abriu A Inteligência Dos Discípulos Para Entenderem As Escrituras E Lhes Disse Assim Está Escrito O Cristo Sofrerá E Ressuscitará Dos Mortos Ao Terceiro Dia E No Seu Nome Serão Enunciados A Conversão E O Perdão Dos Pecados A Todas As Nações Começando Por Jerusalém Vós Seréis Testemunhas De Tudo Isso Palavra Do Senhor Graças A Deus Olhai Minhas Mãs E Meus Pés Sou Eu Mesmo Tocai Me E Vede Aleluia Olhai Minhas Mãs E Meus Pés Sou Eu Mesmo Tocai Me E Vede Aleluia Bendito Seja Senhor Deus Jesus Noel Que Essa Pão Visitou E Libertou E Fez Surgir Um Poderoso Salvador Na Casa De Davi Se Servidor Com Falar Pela Boca De Ser Santo Dos Profetas E Os Tentos Mais Antigos Para Salvar Nos Poder Dos Inimitos E Da Mão De Todos Quanto Nos Odeia Assim Mostrando Misericórdia Nossos Pais Condendo A Santa Aliança E Joramento Abraão Nosso Pai De Conceder Nos Que Libertos Do Inimito A Ele Nós Servamos Sem Temor Incentidade E Injustiça Durante Dele Enquanto Perdurarem Vossos Dias Sinai Esprefeita Adolte Uma Menina Pois Irás Andando Na Frente Do Senhor Para Preparar De Seus Famílios Anunciando A Seu Povo A Salvação Que Está Na Emissão Dos Na Verdade Com Paixão De Nosso Deus Que Sobre Nós Para Brilhar O Sol Nascente Para Iluminar Enquanto Jardim Entre As Trevas E Na Sombra Da Morte Estão Sentados Para Dirigir Nos Nossos Passos Vindo No Caminho Da Paz Glória Ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como Era No Princípio Agora E Sempre Amém Olhar Minhas Mãs E Meus Olhar Minhas Mãs E Meus Pés Sou Eu Mesmo Tocai Me E Vede Aleluia Oremos A Cristo Autor Da Vida A Quem Deus Dessuscitou Dos Mortos E Pelo Seu Poder Também Nos Dessuscitará E Digamos Cristo Nossa Vida Salvai Nos Cristo Ruiz Esplendoroso Que Brilhas Nas Trevas Senhor Da Vida E Salvador Da Humanidade Fazei-nos Viver Todo Este Dia No Lungur Da Vossa Glória Cristo Nossa Vida Salvai Nos Senhor Jesus Que Percorreste O Caminho Da Paixão E Da Cruz Concedente Venido A Voz Nos Sofrimentos E Na Morte Também Convosco Ressuscitemos Cristo Nossa Vida Salvai Nos Filho Do Pai Eterno Nosso Mestre E Nosso Senhor Que Fizeste De Nós Para Deus Sancedores E Povo De Reis Ensinei-nos A Oferecer Com Alegria O Nosso Sacrifício De De Cristo Cristo Nossa Vida Salvai Nos Rei Da Glória Aguardamos Da Esperança O Dia Da Vossa Vinda Gloriosa Para Contemplarmos Vossa Face E Sermos Semelhantes A Vós Cristo Nossa Vida Salvai Nos Pai Pai Nosso Que Estás Nos Céus Santificado Seja O Vosso Mame Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como Nos Céus O Pão Nosso De Cada Dia Nos Vai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tere Ofendido E Não Nos Deixe Cheio Em Tantação Mas Liramos Do Nós Amém Cristo Resuscitou Resuscitou A Deus Que O Vosso Povo Sempre Exulte Pela Sua Inovação Espiritual Para Que Tendo Recuperado Agora Com Alegria A Condição De Filhos De Deus Espere Com plena Confiança O Dia Da Resurreição Por Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho Na Unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor Nos Abençoe Nos Livre De Todo Mal E Nos Conduz A Vida Eterna Amém Bendigamos Ao Senhor Graças a Deus Curta Compartilhe Comente E Inscreva-se No Calma Amém 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 Obrigado.